Oi pessoal, hoje é o nosso 18º episódio da nossa série de Psicofarmacologia de Stahl. Hoje separaremos nossas 3 próximas aulas falando sobre Pina, sobre Dona, sobre os Pips, RIP e outros antipsicóticos. Para vocês verem o quão fanático que o Stahl era sobre essa classificação, acesse o link que eu deixei na descrição. É uma musiquinha que o Stahl fez para esses antipsicóticos. Mas hoje começaremos com os Pinas, a classe de antipsicótico ativo que mais se conecta aos receptores. Os quais eu chamei bastante de antipsicóticos sujos. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo para nos ajudar a divulgar, acessar mais pessoas ainda. Começando então com a Closapina. Como já falamos muitas vezes, ele é um antagonista de D2 e de 5-HT2A. E ele é um dos protótipos dos antipsicóticos atípicos. Ele foi o primeiro a ser considerado um. Mas apesar dos antipsicóticos necessitarem ocupar 60% dos receptores D2, a Closapina precisa de menos porcentagem para diminuir os sintomas psicóticos. Por motivos que a gente desconhece. Ela não possui efeitos extra piramidais, ela não tem efeito de hiperprolactinemia, sendo que ela é o medicamento substituto para as pessoas que tem muitos efeitos colaterais que eu disse agora. Além disso, ele é o substituto quando todos os outros antipsicóticos falharam. Por isso que ele é chamado de medicamento padrão ouro. Alguns autores que explicam que a Closapina, ela causa um despertar nos pacientes. Com diminuição dos sintomas, melhora do funcionamento social e funcional. Isso nos dá uma esperança para que um dia a gente consiga um antipsicótico que consiga atingir quase todos os sintomas da esquizofrenia. E outra coisa, ele é o único medicamento, além do lítio, que está relacionado à diminuição do risco de suicídio. Daí surge a dúvida, por que essa medicação é tão boa? Será que é uma combinação dos receptores que a gente já conhece? Ou será que é um mecanismo que a gente não sabe ainda? Na minha humilde opinião, é a segunda opção. A gente ainda tem muito para cavar sobre esse transtorno mental. Mas vendo tanto o lado positivo, por que a gente não vê essa medicação para tudo quanto é lado? E é principalmente devido a um efeito colateral super grave chamado agranulocitose. Ele consiste em uma diminuição abrupta de células brancas polimorfonucleares. Chegando a ficar no nível de concentração de 500 células. Ele ocorre em mais ou menos meio a 2% dos pacientes. E quando acontece, tem uma alteração intestinal de mucosa de pele que pode levar à morte. Por isso que quando a gente começa a clozapina, a gente começa super devagar. A gente vai aumentando 25mg a cada 2 dias. E tem que fazer hemograma semanalmente. Principalmente nas 16 semanas. Depois vira quinzenal. E para sempre vai ser mensal. Também causa cialorréia, que é a produção de saliva. Constipação, principalmente dos receptores muscarínicos. Ele causa sedação por receptor histamínico, muscarínico e alfa-1. Causamento de peso, síndrome metabólica. A gente até falou na aula passada do receptor X. E também convulsão e miocardite por causas desconhecidas. Por isso, ela não é a primeira linha. Ela só é utilizada quando todos os outros acabam falhando. E nessa imagem a gente pode ver todos os receptores ligados à clozapina. Principalmente D2, lá em vermelho, lá embaixo. 5-HT2A, ali em roxo em cima. E os dois ao lado, a gente pode ver o agonismo de 5-HT1A, né? Que é o tracejadinho. E o receptor X, que a gente desconhece. E na barra de baixo, que a gente pode ver os que têm maior afinidade à esquerda. O primeiro deles, quem que é? Estamina e alfa-1. Mostrando aí o ganho de peso e a sedação como grandes sintomas colaterais. Nosso segundo antipsicótico é o lanza-pina. Também tem um antagonismo D2, 5-HT2A. Só que ele é mais potente ainda. Também não causa sintomas extrapiramidais ou de hiperprolactinemia, mesmo em doses altas. Mas por outro lado, ele mantém uma sedação e muito ganho de peso. Tem aí descrito na literatura, uns ganhos assim de 30 quilos. E por isso, tem um grande risco de síndrome metabólica. Na bula, a gente vê que é um medicamento que vai de 5 a 20 miligramas. Mas na média, a gente vê acima de 15 miligramas. Em pacientes internados ou institucionalizados, a gente vê uma dose de 20 até 40 miligramas. Além da esquizofrenia, ela também é utilizada para transformar no bipolar. Sendo que a associação com a fluoxetina é uma das primeiras linhas para a depressão bipolar. Principalmente devido ao antagonismo de 5-HT2C e 7. Obviamente, a gente não recomenda esse medicamento para um paciente que tem risco cardiovascular. E mesmo para paciente saudável que a gente coloca essa medicação, tem que fazer uma avaliação semanal, mensal, ver exames laboratoriais com frequência, para que não haja descontrole na parte cardiovascular. Nessa imagem, de novo, a gente vê D2 embaixo, 5-HT2A, o receptor X que eu falei agora. E lá embaixo, a gente vê o receptor H1 em primeiro lugar de afinidade. Terceiro antipsicótico, a ketiapina. Também antagonista de 2-5-HT2As. Vou sempre repetir para vocês decorarem, mas ela tem umas características muito interessantes. Muitas das ações dela vem do metabólito ativo, chamado norketiapina. Que além da ketiapina fazendo aqueles efeitos que eu acabei de falar, a norketiapina, ela também é um antagonista 5-HT2C, 7-1BiD, alfa-2 e agonismo parcial de 5-HT1A, que a gente já falou umas duas aulas atrás. É um medicamento que, dependendo da dose e da formulação, tem uma ação diferente. Na ketiapina de liberação imediata, que faz efeito na hora e em baixa dosagem, em torno de 25 a 50 miligramas, ela faz um pico de ação no nosso organismo e causa alguns sintomas, principalmente de sonolência. Então, se utilizado à noite, ela vira um hipnótico ideal para o nosso organismo. Já a de liberação prolongada, que faz pico muito depois, não é utilizado nessa ocasião. Numa dose de 300 miligramas, a de liberação imediata, ela faz um pico muito maior, chegando a ocupar até 60% dos receptores D2, fazendo aí uma ação antipsicótica. Mas, como é um período super curto, ela não é muito indicada. Mas isso muda quando a gente usa a de liberação prolongada, em que ela consegue ficar mais de 12 horas na ocupação de 60% dos receptores D2. E na dose máxima, que é de 600, 800 miligramas, a ketiapina de liberação prolongada, aí sim, fica 60%, mais de 12, 20 horas, no nosso organismo. Então, olha aqui na imagem a ketiapina, também com muitos receptores, né, como todos os pinas, mantendo aí o receptor D2 lá embaixo, 5-HT2A lá em cima, agonismo parcial 5-HT1A e o receptor X. Mas o Stahl, ele gosta muito de comparar a ketiapina com a história das caixinhas douradas. Vocês lembram disso? Mas basicamente a comparação é, o papai urso, ele vai ser a ketiapina de 800 miligramas, com efeito antipsicótico, prevalecendo o D2, que a gente pode ver ele segurando nas mãos. A mamãe ursa vai ser naquelas doses de 300 miligramas, de efeito antidepressivo, prevalecendo mais. Os efeitos de 5-HT2C, o agonismo parcial de 5-HT1A e a recaptação de noradrenalina. E o bebê urso, ele vai ser o efeito hipnótico, de 25 a 50 miligramas, com mais efeito histamínico. Começando agora com o bebê urso, a gente pode ver na esquerda que tem a ketiapina de liberação imediata e a tabela da direita de liberação prolongada. Na parte vertical da tabela, é o nível de ocupação dos receptores. E na linha de baixo, é a duração. Em azul, a gente tem receptor D2, em roxo, receptor de noradrenalina, em amarelo, 5-HT2A, em laranja, 5-HT2C, e em roxo histamínico. No bebê urso, que a gente está vendo agora, após a ingestão de ketiapina na deliberação imediata, do lado esquerdo, a gente pode ver que o receptor histamínico, ele ocupa 100% em alguns minutos. Por isso que ele é tão bom para começar o sono. Do lado direito, de liberação prolongada, vocês podem ver que esse pico é 6 a 7 horas depois. Então, quem toma a ketiapina de liberação prolongada à noite, vai sentir ressaca de manhã. De qualquer forma, os dois não são primeira linha para insônia, tá bom, gente? Tem outras opções, até porque a ketiapina tem ganho de peso e outros sintomas colaterais ruins. Também a gente pode ver que ele não tem ação antidepressiva, nesse gráfico aqui, ali em roxo, da noradrenalina ou de 5-HT2C, aqui desenhado em laranja, tá tudo lá embaixo, sem ocupar quase nada dos receptores. Já a mamãe urso foi a mudança de paradigma dessa medicação. Ver que o antipsicótico também tinha uma ação antidepressiva, fez a ketiapina virar um tratamento adjuvante na depressão unipolar, a única medicação de primeira linha no transtorno bipolar do tipo 2, Vendo o gráfico, a gente pode ver que o de histamina em roxo tá lá em cima, como sempre, e agora quase perto do teto. Mas a diferença é que o roxo mais claro de noradrenalina e o laranja, que é de 5-HT2C, eles aumentaram de 20% a 40%. Um nível bem mais acima e já começa a fazer efeito. E a gente pode ver também que em as linhas da deliberação prolongada, ele é mais estável, sendo uma melhor opção nesse caso. É só a gente lembrar, se faz pico, tem efeito colateral. E no papai urso, a gente pode ver que o de histamina e o de 5-HT2A tá lá no teto, tá no máximo. E o D2, que tá em azul, ele já tá em nível de 60%. Principalmente o de liberação prolongada, que ele tá mais estável. Aqui o papai urso, ele também faz um efeito antidepressivo. Mas como uma dose de 300 também faz o mesmo efeito, ficou pra função da mamãe urso. Nessa dosagem, obviamente, já tem um maior ganho de peso, alteração de triclicérides, de epidemia, resistência insulínica. Azedapina, um antipsicótico mais recente, com uma estrutura muito similar à mirtazapina, que é o antidepressivo, e por isso ela tem uma função antidepressiva. Ele também tem o antagonismo de D2, 5-HT2A, mas também de 5-HT2C, 1B e 1D, O7, e histamina e alfa-2. Ele é bem diferente dos demais, porque ele tem que ser administrado por via sublingual. Devido à passagem hepática, fazia muita alteração na farmacocinética dessa medicação. Via sublingual, ele tem um pico super rápido, com meia-vida até que longa, por isso que ele pode ser uma opção aos intramusculares numa emergência, que a gente deseja um efeito super rápido. O ruim é que ele pode causar uma alteração na sensibilidade da língua, e ele não pode ingerir ou comer nada nesses próximos 10 minutos. Fora isso, ele não tem sedação, ele não tem efeitos extrapiramidais, e nem de hiperprolactinemia. Há uma teoria do efeito antidepressivo ligado ao receptor 5-HT2C. Vamos olhar as imagens? Nessa parte de cima, a gente pode ver o córtex pré-frontal, e aqui a parte de baixo, o tronco encefálico. No tronco encefálico, tem diversos neurônios serotoninérgicos, e o 5-HT2C, ele está localizado nos interneurônios gabaérgicos, aqui demonstrado em roxo. Essa atuação dos interneurônios gabaérgicos, faz com que as conexões serotoninérgicas e dopaminérgicas, fiquem inibidas e controle o aumento de produção lá no córtex pré-frontal. Mas se a gente colocar um antagonista 5-HT2C, como é o caso na zinapina, a gente vai bloquear essa conexão de neurônios serotoninérgicos e um interneurônio gabaérgico, e vai aumentar a atividade desses dois neurônios conectores, que a gente pode ver aqui, num tracejado vermelho mais forte. Isso lá no córtex pré-frontal, vai aumentar a produção de serotonina e dopamina. E o nosso último antipsicótico é a azotepina. Ela é muito utilizada na Europa e no Japão, mas não tanto nos Estados Unidos nem no Brasil. Ela basicamente pega o antipsicótico clozapina, que é muito similar à estrutura, e piora a ela. Ela tem o ganho de peso, ela tem a cidação que tem na clozapina, além da convulsão e o risco de miocardite. Só que ela também causa efeito extra-piramidal e de hiperprolactinemia. Então, acaba não sendo muito utilizado na nossa prática clínica. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. A próxima vai ser sobre os donas, também muito importante na nossa prática. Quem tiver dúvida, pergunta nos comentários. Segue a página no Instagram e no YouTube, que é arroba psique.aula e bons estudos.